Olá, muito bom dia pra todos vocês, é claro, sempre acompanhando Ateliê na TV. Como é gostoso começar mais um programa, ainda mais hoje, hein? Mayumi vai dar um show de pintura mais uma vez. Ela lotou a Kombi dela, a van dela, não sei, trouxe muitas peças pra vocês meninas se encantarem ainda mais com essa pintura com estêncil. A aula de hoje é este azulejo e é feito no papel e depois ela cola nesta bandeja ou uma outra superfície. Podia até ser uma peça decorativa. Quem deu essa ideia até foi a nossa querida Rita Mazotti, que tá aqui nos estúdios, olhou pra Mayumi. Mayumi, você já pensou em fazer isso numa peça decorativa, colocar numa sala, num quarto? A Mayumi falou, gostei da ideia, Rita. E a Rita vai trazer pra vocês mais ideias. Bom dia, Rita. Bom dia. Principalmente para os gaúchos, é isso, Rita? Pois é. Da palpite é fácil, né? Eu quero ver fazer, mas como ela é uma artista, a gente sabe que ela faz coisas lindas, isso aqui dá pra fazer num monte de lugar, já imaginei numa parede linda, né? Gente, e quem quiser ver ao vivo, ela vai estar conosco lá em Porto Alegre. Não só ela, vai ter muita gente. Nós temos cursos de cartonagem, scrapbook, patchwork, bonecas, patch encontro, exposição de trabalhos de bordados. Olha, quem for vai adorar. Vamos rodar o comercial pra vocês conhecerem um pouco mais da Artesanal Porto Alegre, que começa na semana que vem. Você que gosta ou faz arte e artesanato, visite a Feira Artesanal Porto Alegre. Pintura em tela, madeira e tecidos, patchwork, scrapbooking, novidades, lançamentos e cursos. De 22 a 25 de outubro, no Barra Shopping Sul. Só lembrando que começa no dia 22, na semana que vem, na quarta-feira, até o sábado, dia 25, no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. E vocês, do Rio Grande do Sul inteiro, não só de Porto Alegre, como das outras cidades, estão super convidados. Lá teremos aulas demonstrativas, workshop, tem venda de materiais também, não só de artistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, como de todo o Brasil. E principalmente do Rio Grande do Sul, como capricham os gaúchos na hora que põe a mão na massa, né, Ita? Muita aula de pintura gratuita no estande da Acrilex, não percam. Quem gosta de pintar tem bastante coisa. E olha, ainda dá tempo, se você tem uma caravana, entre em contato com a WR, antecipe os seus ingressos. Nós já deixamos tudo separado, enviamos. Então, monte o seu grupo, tá? Vá visitar a feira. Informações 0, operadora 11, 37213116, 37213116, ou wrsaopaulo.com.br. Informações importantes, maiores de 60 anos, meia entrada, e menores de 12 anos, não entram nem acompanhados, pra que você, mamãe, titia, vovó, possa aproveitar melhor ainda esta super feira. Isso. Daqui a pouco a Rita vai voltar com mais novidades aqui, falando da feira que vai parar o Rio Grande do Sul. E a Mayumi vai estar lá, hein? Né, Mayumi? Você vai também, Bruno? Eu vou sim. Vai tomar um chimarrão, né, Mayumi? Você gosta de chimarrão? Nunca tomei, mas eu vou provar. Vai provar o chimarrão, ó. Tem que provar o chimarrão. Mayumi, quer dizer que aquela peça do azulejo é no papel e depois eu transfiro pra MDF? Isso. Na verdade, eu fiz no papel pra facilitar um pouco, né? Pra não ter que ficar cercando um quadradinho por vez e pintar um, pintar duas, três demãos pra depois estampar. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o papel canson comum mesmo. Ah, ele é mais fácil no papel. É, mais prático, né? Olha que interessante. E vocês que estão ao vivo, mandem mensagem no Facebook, né? Até pedindo dúvidas, se tiverem com a aula da Mayumi também. Isso aí. Então, o que eu fiz aqui? Eu colori, pintei com rolinho mesmo, várias folhas de papel canson, né? Aí você utiliza o rolinho mesmo. Aqui foi o crepúsculo, aqui foi a violeta baby com branco, grenar, deserto com branco, verde baby com branco. Mistura, aplica com rolinho, você vai ter já as bases prontas pra fazer os azulejos, né? Quem quiser aplicar diretamente na parede, aí não precisa fazer no papel, vai com uma tinta apropriada. Se for na parede PVA, azulejo, vai usar uma tinta mais específica, né? Latex mesmo? Na parede latex. Melhor. PVA. Bom, depois que eu tenho já as bases prontas, eu vou escolher uma delas e vou escolher um estêncil aqui. Nós temos vários modelos de estêncil ladrilho. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o azul. Poderia ser outra cor também, tá? Retira o excesso. Muito importante retirar o excesso de tinta do pincel. E aí é só movimentar. Começa com pouca tinta, né? Não precisa exercer muita pressão. Pode utilizar esse pincel broxinha ou pituar também. Ou o pincel de seda, aquele de cabo amarelo. É só sujando, né? O papel, que é muito pouca tinta, né, mãe? É, uma sujeirinha só. Se for pintar no azulejo mesmo, aí pode utilizar uma esponja. E aí vai dando batidinha de leve. Em todos os ladrilhos, né, você vai sombrear com o café. Então, depois de estampar o azul, pode vir com o café e sombrear aqui. Ele já vai secando rapidinho, né? Muito rápido. Bem rapidinho. Posso reforçar em algumas áreas também. Não precisa seguir exatamente essa tabela de cores que eu utilizei, tá? É uma sugestão. No passo a passo, tem lá uma tabelinha com as cores que eu utilizei, com os modelos de extensas também. Aí eu vou ter esse efeito aqui. Agora, vamos cortar. Uma reguinha de metal. Ela pintou o fundo do papel também, vocês entenderam, né? Mais do que super personalizado, né? Prático, né? Até que dá o destaque maior pro centro do trabalho, né? Que é o próprio azulejo. E ajuda a dar relevo também, né? Porque aí ele fica um pouco mais alto. Bom, aqui eu já tenho ele recortadinho. Agora eu vou pegar... Vou pegar esse mesmo pincel aqui. Café novamente. Aí eu vou sombrear as bordas. Bem de leve. Ok, né? Reguinha novamente. Eu vou colocar aqui bem no meio. O desenho já me guia também. Não precisa ficar medindo. Café novamente. Aí eu vou marcar ela na vertical e na horizontal. Insiste um pouco só nos cantos. Nas extremidades, né? Aqui já foi um lado. Agora aqui. Pra você que tá olhando e não tá entendendo o que que tá sendo feito, daqui a pouco a gente vai mostrar essa linda bandeja. Toda ela cheia desses azulejos, todos no papel. Linda pintura. Um falso ladrilho, né? É. Fica realmente chiquérrimo, como de Deus. Bom, isso aqui já está pronto. Então, o pessoal em casa vai preparar vários ladrilhos, como esse. Vai alternar as cores. É isso que eu ia falar. Você mudou as cores, tanto do fundo, como também da parte da frente. E mudei também os modelos de extensis, né? Aí, nós vamos ter a... Eu vou fazer a demonstração numa placa de MDF. E em casa o pessoal vai encontrar bandejas de tamanhos diferentes. E muitas vezes, não tá reto, não tá alinhado, né? Tamanho, né? É. Tem que medir isso antes pra saber. Isso. Então, o que eu utilizo aqui é uma fita de papel mesmo. Então, eu vou encontrar. Aplica o branco no MDF. Aí, eu vou encontrar primeiro... Ó. A metade aqui. Marquei. Dobro o papel. E marco o meio. Primeiro, eu tenho que achar... O meio da peça. Isso. A vertical. E eu tenho que achar também a horizontal e a vertical, né? Marquei. Ó. Marquei aqui. Vou dobrar. Ó. Antes de colocar, ela tem que saber aonde que vai colocar cada uma delas pra... Isso mesmo. Centralizando o trabalho, né? Vou centralizar só o primeiro. Então, eu tenho esse aqui que já tá prontinho, né? Aqui, eu tenho a minha linha horizontal aqui no meio, ó. Eu tenho que calcular mais ou menos um espaço de meio centímetro entre esses dois ladrilhos, tá? Então, eu já vou preparar aqui com a cola. Cola branca mesmo. Cola branca. Tem que ser um pouco mais generoso aqui na quantidade de cola, porque senão, na hora de envermizar, ela pode levantar. Pra segurar bem no MDF. Tem que segurar bem. Então, aqui já vai o primeiro. Então, aqui tá a metade, né? Eu vou subir só um pouquinho. Posiciona. Aí, eu vou pegar um saquinho, cair um saquinho aqui no tanque. Isso, obrigada. Aí, é como uma decopagem, né? Eu coloco o plástico aqui e aí eu vou alisar pra fora, de dentro pra fora. Enquanto ela vai colando, vamos mostrar o estêncil da Opa pra gente ganhar tempo aqui. Eu quero todos os detalhes da Mayumi, já que estamos ao vivo aqui. Daqui a pouco, a Rita Amazotti volta trazendo mais novidades da artesanal Porto Alegre. Pra você que não conhece, são mais de mil modelos deste estêncil da Opa. O legal é que você, no site opacriandoarte.com.br, você irá conhecer os mais de mil modelos. E no site também tem receitas exclusivas da Mayumi, com vídeos também, pra você deixar a sua casa muito bonita. Pra você fazer belíssimas caixinhas também. Ou até pra você que tá pensando num negócio pra revender produtos. A Opa tá dando um show. Você encontra os produtos da Opa nas lojas de todo o Brasil. São modelos exclusivos de estêncil. E é sempre bom a gente falar que tem estêncil pra decoração também. Tem pro quarto de bebê. Tem pra todos vocês que gostam de trabalhar com artesanato. Visite o site e você irá conhecer todos esses modelos. Vou mostrar rapidinho também a fábrica da Gerald. Pra você que não conhece esse endereço lá em Pedreira, né? A loja é o Shopping do MDF. Olha só o tamanho e a variedade da loja e dos produtos que vocês irão encontrar na própria loja. Ou pelo site sempre informações, que é o artesanatogeraldi.com.br. Tem cômodas, tem cristaleiras. Com certeza, se a Mayumi for lá, ela vai se apaixonar. Vai ficar passeando pela loja pra escolher as suas peças de MDF. Você, quando for na Pedreira, com certeza, visitem a fábrica da Gerald. Que ela é fabricante, portanto, traz pra vocês preços exclusivos na hora de trabalhar com o MDF. Então, você já fez a colagem, né, Mayumi? Já apliquei a segunda aqui. Então, é importante calcular meio centímetro entre eles. Depois, você vai medir meio centímetro em volta, né? E aqui eu já trouxe uma peça um pouco mais adiantada. Sempre entre uma e outra, eu dou um espaço de meio centímetro, né? Meio centímetro. Tá, perfeito. Então, vamos colar essa aqui também. Olha, que lindo que fica no vídeo, hein? É, fica bem bacana, né? Colorido, né, Mayumi? É. Deixa aqui. Sempre com plástico, né, pra... Isso. ...conservar o trabalho, né? Agora eu vou com esse outro aqui. E claro que as mensagens continuam chegando. Você sabe, né, Mayumi? Patrícia disse que você tem mãos de fada. Bom dia, amo os trabalhos da Mayumi, diz a Sheila. A Mari de São Luís do Maranhão. A Maria Tocurrara, todos os dias assistindo. Nossa manhã são muito especiais. Obrigado, Maria. E mandando beijo pra você. A Márcia Lúcia. Lindos trabalhos da Mayumi. Obrigada. Ela também disse que você tem mãos de fada. De cara a Guatatuba, ela. Daqui a pouco, inclusive, eu irei para a Praia Grande, daqui a pouco, viu? É hoje que teremos uma tarde muito agradável na Center Panos da Praia Grande. É só de Praia Grande. Vai dar um pulo lá de tarde, vai ser bem legal. A Cléo de Catalão, em Goiás, mandando beijos. Criativo demais, diz a Silene. A Roberta, a Josiane, todos os dias assistindo lá de João Pessoa. O pessoal, a Ana, dizendo que contagem regressiva para a Água de Lindói. Vai fazer aula com você, viu? Que bom. Ah, vou aproveitar, antes que eu me esqueça. Eu mandei um beijo pra minha tia, Ana, outra vez. E as outras ficaram enciumadas. Ah, tem que mandar pra todas as tias. Família Mayumi, é isso? Teve uma que ligou do Japão pra falar Mayumi. Você esqueceu de mim? É, tá assistindo no Japão? É, te assiste lá no Japão. Como é que fala um beijo em japonês, você sabe? Não. Aí te peguei. Você sabe, o maridão sabe? Não sabe também. Não, não sei. Eu sou brasileiríssima. Então tá bom, um beijo, damos jeito, né? É, a tia Yasue. Como é que é o nome? Yasue. Yasue, um beijo. Lá da tarde agora, né? E o Brasil veio do Japão agora, tá triste? Será não? Meio a meio, o coração é dividido. Eu sou brasileira. E a tia? Meio a meio. Ela tava no Japão e meio a meio, né? É, acho que sim, né? Aqui eu calculei meio centímetro e já corto diretamente aqui na placa. Pronto. Ó, tá vendo? Ficou certinho, né? E agora, esse lado. E eu posso terminar nem que for um pedacinho só. Um rodapé, uma tirinha, né? Uma tirinha. Olha que capricho essa peça que a maio me trouxe, hein? Um pouco diferente das outras, né? Agora, se eu fosse trabalhar direto na parede, que foi a sugestão até da Rita Amazotti, que está aqui no nosso estúdio, aí não precisaria do papel, né? Iria direto na parede? Iria direto na parede. Aí teria que fazer essa mudança de cores no próprio extenso, né? Isso mesmo. Já não dá pra aplicar no papel, né? Mas dá pra renovar bem uma cozinha aí com... Fica lindo. Com estência. E é tão tendência agora, né? O ladrilho. Olha que peça linda, fácil de ser feita. E depois eu prometo que eu vou mostrar as outras peças da Mayumi também, deixando o nosso cenário colorido. Você que está assistindo o nosso programa, fique conosco, porque com certeza essas peças poderão deixar a sua casa mais bonita, mais alegre. Tem muitas dicas legais da Mayumi pra você que gosta de trabalhar com pintura, pra você que nunca pintou, consegue fazer isso que é legal, Mayumi. Consegue, consegue sim. Agora, eu já marquei com o lápis, meio centímetro em volta dos ladrilhos. E aí, eu venho com a fita crepe pra pintar a lateral. Aí, como nós estamos lidando com papel, então eu não posso pressionar aqui, só pressiono na borda, só pra proteger a moldura, tá? Que capricho que fica, né? Ela mostrou todas as etapas, ou seja, pra não ficar dúvida nenhuma pras meninas de casa, né, Mayumi? É, quem não quiser utilizar, não quiser pintar o papel, pode comprar o papel pronto já, o papel já colorido. A gramatura dele é gramatura normal? Normal, normal. Poderia ser cartolina? Pode, pode sim. A gente tem cartolina colorida, né, fácil de achar. É, fácil de achar. Dá pra fazer muita bandeja. Pode utilizar uma cor só também, pode fazer ele inteirinho em azul também, fica bonito. Fundo branco e a estampa em azul, aí fica realmente bem português, né? Eu tenho uma bandeja de plástico, eu posso fazer essa aplicação? Te pergunta a Sueli. De plástico? Só que aí ela não vai usar o papel pra colar, ela vai ter que pintar diretamente no plástico. Vai ter que aplicar o primer e depois pintar por cima. É, o primer seria o ideal, né, já que é plástico. E a Marcia Sayuri diz o seguinte, os japoneses de hoje, doutor, no Japão, dizem kisu. Kisu? É verdade. É verdade. Que veio do inglês. É, na verdade não é japonês, né? É, kisu, então, lá pra, como é o nome da tia? Chayasui. Chayasui, kisu pra você, Chayasui. Ó, ateliê também é cultura, viu gente? O pessoal vai mandando, vai interagindo, eu gosto disso. E aqui, doutor, pra finalizar, eu vou pegar o grão mostarda, eu vou com a esponja mesmo, que é bem rapidinho, bem prático, aí é só deslizar na borda. Kisu. Olha que lindo, e a Lucimar, que mora no Espírito Santo, diz que a gente proporciona pra ela muito artesanato, se tiver que dar uma nota, é nota mil. Obrigado, viu Lucimar? A Elisabeth diz assim, é maravilhoso, essa menina é perfeita no que faz. Olha quantos elogios aqui. Obrigada. Pra você, muita gente comentando aqui do trabalho de extenso, como é o nome do extenso? O extenso é o extenso da OPA. Ela é de Campinas, adora o programa. A Miriam pergunta, tem algum nome pra esse modelo de extenso? Tem, tem sim. É, ladrilho folha, ladrilho coração. Ladrilho. Isso. Tá ótimo. Ponteiro. Lá no site da OPA tem, tá? Tem. A Miriam perguntando aqui. E aí no site do ateliê vai ter o passo a passo. Vamos ver se hoje mesmo o Luiz já consegue pôr o passo a passo dentro do site, né Luiz? Pro pessoal pegar exatamente a lista de materiais que a Mayumi utilizou. Bom, em casa eu irei esperar secar, tá? O pessoal é mais seguro, o pessoal aguardar a secagem pra depois puxar a fita. Deixa eu ver aqui. E agora aqui desse lado. Olha, você que gostou da aula da Mayumi, por favor, mande mensagem aqui no nosso Facebook, que depois a Mayumi vai responder pra vocês, principalmente você que tá gostando da aula e quer que a Mayumi volte. Eu quero todo mundo mandando beijo pra Mayumi, todo mundo comentando das peças dela, até porque dá um trabalho, viu gente? E a Mayumi traz com muito carinho pra vocês. Preciso passar algum verniz, algum acabamento, Mayumi? Sim. Ó, no caso o papel, eu pressionei, acabei pressionando e ele rasgou um pouquinho. Mas aí é só retocar com a tinta novamente. Tem duas opções aqui. A pessoa pode invernizar, ou pode usar o vidro líquido, ou então, pra cada ladrilho, colocar o relevo em color. Também dá um efeito bem bacana. E é isso. Olha, que lindo que fica. Ou colocar o vidro normal, né? Colocar o vidro normal também fica ali. Daqui a pouco vou mostrar mais peças, daqui a pouco a Rita vai falar da feira que vai acontecer em Porto Alegre. Mas eu preciso dar um recado muito importante pra você que tá acompanhando hoje o nosso programa. Prestem atenção, porque agora nós vamos falar do Hollywood Star. E você que está acompanhando pode ganhar dinheiro em casa, em qualquer parte do Brasil. Olha só esse kit exclusivo pro nosso programa. Exclusivo pra você que tá acompanhando hoje o Ateliê na TV. Olha quantos perfumes. No total, ó, anote aí, ó. Serão 12 perfumes, e que perfumes, hein? Com uma fixação espetacular, realmente, fazendo toda a diferença. Serão 12 perfumes que estão aqui na nossa bancada. Mais 60 flaconetes, que são esses mini perfumes pra você oferecer para as suas clientes. Mais 12 sacolas personalizadas. Na hora que você for revender o seu Hollywood Star, ela vem nessa sacola muito linda pra você colocar para a sua cliente. Você receberá também 12 sacolinhas dessa personalizadas. Mais 3 catálogos. Muito legal esse catálogo, porque você quando for oferecer pra sua cliente, você oferece nesse catálogo todo ele personalizado. Além disso, você receberá também mais 12 flaconetes de brinde, que são esses daqui, com as essências e os cheiros já de todos esses perfumes. Tudo isso que você está vendo na nossa bancada, sabe por quanto? Por apenas 3 parcelas de R$ 166,90 no seu cartão de crédito. 3 parcelas de R$ 166,90. Eu estou falando em 12 perfumes. Se você for vender, e vender barato, você vai ter aí um retorno estimado de R$ 1.000, vai poder dobrar o seu investimento. É claro que você pode ficar com alguns perfumes pra você, os outros você vai vender, e vai se tornar também uma revendedora da Hollywood Star. O telefone está aí, tem plantão no 0, operadora 11, 2306-7238. A campanha só vale pra você que ligar agora. 0, operadora 11, 2306-7238. Se dá o culpado, continue tentando, porque vale muito a pena pra você que quer ter retorno, né? Quer ganhar dinheiro também, por que não, revendendo perfumes com uma ótima fixação, e os perfumes são importados. Daqui a pouco eu vou passar pra vocês o Facebook da Mayumi, que trouxe aqui belíssimas peças, principalmente pra você que gosta de pintura, pra você que gosta de deixar a casa bonita, porque a Mayumi sempre comenta que essas peças também servem pra decoração na casa, o que é muito legal. Vou só mostrar um produto rapidinho pra vocês, que é a cola Atelier, né? Da nossa querida Acrylex, que traz pra vocês mais um produto diferenciado, que você poderá trabalhar em diversas superfícies. É mais um sucesso da Acrylex. Muita gente que acompanha o nosso programa, visita sempre o site acrylex.com.br. Não esquecendo, ó, altíssimo poder de adesão. Com ela você pode colar papelão, tecido na madeira, apliques de madeira, apliques de papel, fitas, peças de bijuteria, apliques de resina, gesso, quase tudo que é suas peças em madeira e MDF. É um produto superversátil pra você utilizar na sua artesanada. E agora com uma novidade, hein? Embalagem de 100ml, 100 gramas, né? Com um bico que facilita ainda mais a sua aplicação. Olha que espetáculo, hein? Cola Atelier é mais um produto Acrylex. Tá aqui, ó, com esse bico aplicador muito legal, em nova embalagem de 100 gramas Acrylex, sempre dando um show, todas as peças, os recortes, tudo que vocês estão vendo aqui na nossa bancada. Olha que linda essa peça aqui, ó. Foram coladas com a cola Atelier, que é a cola da Acrylex, aí, muito legal. Vamos rodar o VT e depois a Rita vai explicar tudo sobre a artesanal Porto Alegre, que começa na semana que vem. Você que gosta ou faz arte e artesanato, visite a Feira Artesanal Porto Alegre. Pintura em tela, madeira e tecidos, patchwork, scrapbooking, novidades, lançamentos e cursos. De 22 a 25 de outubro, no Barra Shopping Soul. E o legal é que a Rita tava me falando que a Mayumi estará lá, pessoalmente. Aí não vai ser uma Kombi só, vai ter que levar um caminhão pra Porto Alegre, hein, Mayumi? Pois é, com tanta coisa bonita, doutora, eu acho que... Vai ter aquelas vitrines decorativas também? Vai, vai ter a vitrine, sim. Porque a Mayumi tem umas vitrines lindas, que ela põe ambiente de bebê, quartos infantis, pros adultos, decoração, né? Isso que é legal, numa feira a gente reuniu um pouco de tudo, né, Rita? Isso que é o legal da feira, né, doutora? A gente comenta toda vez, eu repito toda vez. Gente, olha as vitrines, porque as vitrines são preparadas pelas professoras, como o caso da Mayumi, elas passam meses fazendo essas peças pra que vocês tenham ali todas as novidades que o setor pode apresentar, todas as tendências, aquilo que a gente nem imaginava usar com aquele produto que a gente tá vendo aqui hoje, já pensando em usar na parede, usar na bandeja, usar numa caixa. E não é só pintura que vai ter, vai ter patchwork, vai ter boneca, vai ter cartonagem, de tudo pouco, né? Loura em vidro, cartonagem, scrapbook, bordado. Gente, feira da WR, a turma já conhece. A gente tenta diversificar ao máximo e levar tudo que a gente pode. Informações no 0, operadora 11, 3721, 3116, wrsaopaulo.com.br. Do dia 22 a 25 de outubro, menores de 12 anos não entram. Das 13 até as 20 horas e os maiores de 60 anos tem meia entrada, já que é para os aposentados, os idosos. Então é o seguinte, queria colocar agora o Facebook da Mayumi, porque a Mayumi faz questão de responder todas as mensagens. O Facebook é o facebook.com.br Mayumi Takushi. Mayumi Takushi. Agradecer da Mayumi, agradecer da Rita e você pela audiência, que foi mais uma vez um sucesso, né? Obrigado sempre por todas as manhãs alegres, porque o nosso objetivo sempre através do nosso programa, né, Rita? Né, Mayumi? É trazer alegria para vocês, esperança e muito amor. E eu garanto, faça o seu artesanato, você vai se sentir muito melhor. Amanhã tem mais novidades, sempre às 10 horas da manhã, aqui pela TV Gazeta. Das 10 às 10 e meia, divulgue para todas as amigas. E claro, até amanhã. Manda beijo, Mayumi, manda beijo, linda. Até amanhã, obrigado! Entendo o que ocorre no corpo da mulher durante a TPM com o Você Bonita. Hoje, meio-dia. Assista agora, Super Esporte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.